A Comissão de Educação, Cultura e Esportes recebeu a Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres Ela foi convidada para prestar informações sobre investimentos que a Prefeitura tem feito na área Aline Torres falou dos projetos que são desenvolvidos pela Secretaria e também apresentou alguns números destas ações aos parlamentares da Comissão de Educação Nós temos hoje na coordenação de fomento cultural 16 editais em execução na Secretaria e para isso nós temos 87,940 milhões de orçamento para esse recurso dos editais A EMI é a nossa escola municipal de iniciação artística que é um programa que oferece curso regular para crianças de 5 a 13 anos nas linguagens de dança, enfim, multilinguagens artísticas Nós fizemos a expansão desse projeto para a Brasilândia no ano passado no começo desse ano para a Chácara do Jockey e nós iremos inaugurar agora em junho de 2023 na Chácara das Flores que fica exatamente em Itaim Paulista Nós temos o PIÁ, que é o Programa de Iniciação Artística onde nós contratamos 192 artes educadores e nós temos 5.920 vagas para as crianças O vereador Celso Gianazzi chamou a atenção para a necessidade de se ampliar o orçamento voltado para a área da cultura na capital A gente não tem nem 1% do orçamento destinado a uma pasta tão importante como é a cultura A gente precisa de fomento à cultura A gente tem uma produção cultural periférica na cidade de São Paulo muito grande agora precisa de investimento, precisa de espaço para que essas culturas essas produções cheguem a toda a população O edital que pretende implementar uma gestão compartilhada das Casas de Cultura da capital paulista também foi debatido na reunião e recebeu críticas da vereadora Luna Zaratini A gente entrou com representação no TCM porque esse edital continha ilegalidades e irregularidades e não é possível que a Prefeitura de São Paulo consiga fazer uma política pública que acabe com uma política tão importante que são as Casas de Cultura Fiz um apelo para que a gente não mude a forma como esses conselhos gestores das Casas de Cultura são organizados Então que não haja uma privatização das Casas de Cultura O vereador Coronel Salles cobrou uma maior atenção da Secretaria aos teatros municipais da cidade Os teatros municipais possuem uma capilaridade gigantesca e se a gente pensa em acesso à cultura Nós temos que pensar nesses equipamentos descentralizados Então hoje nós temos vários teatros muito bons mas que precisam de um olhar um pouquinho mais detido para que se torne mais atraente Foi muito importante, eu quero cumprimentar aqui a secretária Aline Torres Secretária da Cultura do município de São Paulo Cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes por estar dando todos os subsídios tudo que a Secretaria da Cultura precisa e tantas outras secretarias também E ela falou sobre diversas ações, são muitas ações e não vai ter privatização nenhuma, não existe essa possibilidade não vai ter privatização das Casas de Cultura que estão aumentando cada vez mais em várias regiões da cidade de São Paulo aumentando o número de empregos também nas oficinas